O Especial tá de volta. Superman, acaba com eles por mim. Ataque Especial recarregado e preparado. Eu queria falar com o seu chefe. Esta é uma das masmorras do castelo da Shekmat. Devemos encontrar alguns dos códigos de autenticação aqui. Vamos pegar esses códigos e resgatar nossa nova amiga. Uhul! Cara, eu adoro fazer isso. Deve ser pra mim. Os Azulejos. Nós pisamos nos Azulejos. Não sejam pecos ou teremos que começar de novo. Parece simples. É exatamente assim que mantemos artefatos seguros na Ilha Paraíso. Só cuidado com bolas gigantes que podem esmagar a gente. Vitória do Superman! Legal. Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Não precisa ficar café sobre os homens. Sejam o que eu fiz. Vai tomar chocolate. Sejam meus voltinhos. Vø diê o Abão! Que63 pintura! Que fairy taste. Você vira o que eu fiz? Eu fiz. Vê música do Superman. Vabicação do Superman. Vata Vão." V 없as. VotaLE Belarus. Cara, eu adoro fazer isso. Mas morras demais, dragões de menos. Deberia saber que você era um nerd. Estou dizendo que gostaria de enfrentar dragões? Não, eu sou... Deixa pra lá. O que é isso? Cara, eu adoro fazer isso. Legal. Eu adoro bater nas coisas com outras coisas. Legal. 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 Tenho vontade de ficar só assistindo vocês lutar. Mais um item para o Superman Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Vê pra mim se esse pataraque é um explosivo ou não Obrigado Melhor se segurar nisso Obrigado 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 Pronto pra outra, continuem Ciborgue, localizamos outro terminal Já tô trabalhando nisso Não abra isso em lugar fechado Decifrando senhas Falsificando informações de usuário registrado É pra estourar a boca do balão Quase lá, passando pelo firewall Entrei, consegui o que precisava Iniciando o desligamento Pronto, autenticação adquirida Mais um terminal e devemos ter tudo o que precisamos Meu Pronto pra outra, continuem Você sabia? Os braceletes da Mulher Maravilha nem doem Eles são feitos de uma espuma leve E vi um material bastante comum em adereços de filmes E aí Não, não, não. Não, não, não. Eu me exagerei? Parece que eu me exagerei um pouco. Baú, baú, baú. Por que alguém largaria isso aqui? 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 Do alto e pra baixo Nada está longe demais pro Superman Vocês viram isso? Vocês viram o que eu disse? O que é isso? Cara, eu adoro fazer isso O que temos aqui? Ataque especial recarregado e preparado Beleza! O Superman vai ganhar roupa nova Isso vai ser divertido E nem estou sendo sarcástico E nem estou sendo sarcástico E não pledge provem signing O Frato Não Tchau, tchau. O que está acontecendo aqui? Haha, vencemos! Eu derrotei a maioria pra você. Boa noite a todos. Ótimo. O especial está pronto. Tchau, tchau. 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 Isso vai ser divertido. E nem estou sendo sarcástico. Já era pra você, grandalhão. Tchau. 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 O especial está pronto. Eu estou nessa daqui. Tchau. 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 Todas as profundezas querem destruir minhas preciosidades. Quando você diz bebês e preciosidades, está se referindo às plantas, né? Ora, sou uma protetora do verde, das flores e dos lírios da Mãe Terra. E que os céus ajudem quem ousar macular meus bebês. Podemos ajudá-la a protegê-los. Podemos o quê? É, vamos impedir que os caras maus destruam seus bebês. Não, não, não. Para de falar. Que ideia maravilhosa. Posso proteger a minha estufa enquanto você toma conta de todos os meus queridinhos por aí. Ah, como você é um menino inteligente. A ideia foi minha primeiro. Isso não faz parte do plano. Vê como seus amigos estão nas minhas mãos, Batman. Faça esse favor para mim e eu os libertarei de minhas vinhas. Encontrarão partes do meu viveiro por toda a cidade. Elimine aqueles aspirantes a terrestres irritantes e salve meus bebês. E se trouxer todas as minhas flores especiais, libertarei seus amigos do meu controle. Por favor, salvem meus bebês especiais. Vocês não querem me manter esperando, não é? Ah, meu amor. Toda criança do verde é extraordinária. Essas, no entanto, foram feitas pela própria mãe natureza para mim. E não posso deixar meus bebês lá fora sozinhos e com medo. Não posso ir atrás deles sozinha. Alguém precisa ficar aqui para proteger os irmãos. Por favor, salvem meus bebês especiais. Vocês não querem me manter esperando, não é? Não me diga que não sabe sobre o verde. O verde é a energia vital da mãe natureza. Ele conecta toda a flora de todos os planetas do universo. Quando o verde precisa ser protegido, ele designa representantes, como eu e Alec Holland, o monstro do Pântano. Apesar de que você não vai ver ele fora da Louisiana, por favor, salve-se. Eu era uma cientista, acredite ou não. Eu estudava plantas e outras vegetações. E, certo dia, um colega fez um experimento em mim. Ao fazê-lo, provou que os humanos são criaturas traiçoeiras e fiz. Foi, no entanto, um mal que veio para o bem, pois logo pude ouvir as plantas gritando quando os humanos as destruíam. Não muito tempo depois, comecei a sentir a dor e o sofrimento delas. Sabia que precisava protegê-las daqueles que causavam mal a elas. E eu protegeria, custasse o que custasse. Por favor, salve-se. O crime, como vocês conhecem, é uma invenção humana. As plantas não se importam se você rouba, se destrói maquinário que corta as árvores, se os humanos machucam uns aos outros. A Mãe Natureza segue leis diferentes daquelas humanas. As leis da preservação. Então, quando eu e o verde nos tornamos uma coisa só, me incumbi de seguir as mesmas leis e punir aqueles que as quebram. Aqueles que ameaçam a preservação dela. Traia a Mãe Natureza e responderá a mim. Hum, isso é melhor que café. Esta tela de carregamento vai acabar antes que você perceba. É só fazer a contagem regressiva a partir de um milhão. Que alívio sair daquele lugar. Legal. Aquele cara era bem fraquinho, né? Legal. Então, vai dar folks que precisavam quando já is спасado. Então, vamos lá. Tem6XI. Tem6XI. T заб4. Tem7XI. Tem sixth ano. Tem tempestado que dizem. Tem6 english palavra. Tem7XI. Tem7XI. Obrigado.